Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes com a voz fanhosa de alguém que está com alergia depois de anos, cara, ficando velho e tá tendo alergia, William. É o pólen. É o pólen da Flórida, cara, o negócio, isso não é relevante. Relevante mesmo é que hoje nós vamos fazer um react sobre o mestre Kami da vida real. Cara, se você gosta de Dragon Ball Z, não perde esse vídeo, roda a vinheta aí. Muito bem, você ouviu bem o mestre Kami da vida real. Ô William, sabe o que eu lembrei? Que a gente já fez um react que nós demos o posto de mestre Kami da vida real para uma outra pessoa nesse canal. É, eu lembro, eu lembro. Mas a gente viu notícias recentes que esse garotão aí assumiu o posto do mestre Kami. Foi eleito o melhor cosplay do mestre Kami da vida real, sim. E eu acho que por isso que ele tem um selo azul no Instagram, mesmo com 16.3 mil seguidores. Que é baixo para um padrão para ter selo, né? Sim, então, tá vendo, cara? Você às vezes fica, nossa, vou ter que ter um monte de seguidor para eu ser reconhecido. Não, você pode ser importante mesmo, até porque o mestre... Já vou ligar a real. Eu sou velho, eu não entendo de Dragon Ball Z. E aqui nos bastidores, pelo que eu percebi, William também não entende. Porque eu fui dar uma lida aqui, ó, sobre o cara, e eu vi que... O nome do cara é Taishi... 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 Shimizu. Taishi Shimizu. Fala três vezes rápido, Taishi Shimizu, meu. Taishi... Taishi Shimizu. Já na primeira, hein? Três vezes, três vezes. Taishi Shimizu. Taishi Shimizu. Taishi Shimizu. Cacete. O cara é, como vocês podem ver, é um japonês, né? Tem 34 anos. E ele, claro, além dele parecer com o mestre Kami, ele é bolado. O cara é grande. É isso que chamou a atenção da parada aqui. E o mais interessante, o que prova que eu sou um zero à esquerda, quando o assunto é Dragon Ball Z, é que eu descobri que ele resolveu atacar de mestre Kami fazendo o Kamehameha dele. O que é Kamehameha, Will? Cara, eu lembro que um Kamehameha... Ah, ele falou errado, hein? Kamehameha? Kamehameha. É uma magia, cara. Os caras faziam assim... Uai, era isso, cara. Tinha uma tal da Jake Dama. Sensacional, não precisa nem do react, cara. Vamos só ouvir o Will falar a história do... Mas eu lembro que era isso, cara. A história do Dragon Ball Z. Mas você falou que você não conhece Dragon Ball Z. Não, eu não conheço muito. Eu sei que mais ou menos era o seguinte, eles estão em busca, cara, de umas sete esferas, umas bolinhas, tipo de gude, que tem umas estrelinhas. Tipo de gude. O fã de Dragon Ball Z, nesse momento, está querendo te matar. Não, me desculpem, eu não conheço muito, mas pareciam umas bolinhas que brilhavam muito aí e espalhavam no mundo aí. São sete bolinhas. Eu não sei o que faz com as sete bolinhas juntas. Deve dar um poder do cacete, né? Porque todo mundo está atrás das esferas do dragão. Esferas do dragão, já ficou melhor. Já ficou melhor. Esferas do dragão, bagulho mais... Vamos reagir? Vambora. Vamos reagir. Taishi Shimizu, o mestre Kame da vida real. Vamos lá, me impressione. Bolado, grande. O cara é forte mesmo. Ô, louco, mano. Mas peraí. Tá, tá. Ah, agora isso aqui. Aí, ó, esse é um Kamehameha. Ele estava fazendo um Kamehameha. Mano, não, 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 não. Não. O Hadouken. Ele está fazendo um Hadouken, velho. É, estilo. Ó, no meu tempo era aqui, ó. Hadouken. Põe aí, Murulão. Hadouken. Hadouken. Já é cópia do Street Fighter, não gostei. Nesse momento a galera já está me xingando aqui nos comentários, falando que Dragon Ball Z é muito melhor do que Street Fighter. Tudo bem. Eu entendo. Mano, sabe o que eu percebi ali? Ele arrancou a sobrancelha, velho. Não, será que é maquiagem? Ele tirou. Não, parece que ele tirou a sobrancelha dele. Parece que ele raspou a sobrancelha dele pra colocar esse negócio branco aí, velho. Ó, cara, eu sou o Mestre Kamehameha. Nesse momento aqui o Murilo vai me transformar, vai transformar minha sobrancelha e minha barba, meu bigode em branco e eu virei o Mestre Kamehameha. Põe um óculos aí, Murilo. Viu? Vamos ver. O que ele está segurando? É um pacote de farinha? De açúcar? Eu não entendo muito. Está fazendo o Merchê de tapioca? Ó, o cara é forte, velho. Interessante. Olha lá, ele está fazendo o Kamehameha, ó. Ah, isso é o Kamehameha, velho. Só com a farinha Dona Benta deles aí, ó. Mas por que ele está com essa farinha? Não entendi. Não sei. É ele aí? Ó. Ah, então a gente já gostava da parada. Ah, esse é o Goku, ó. Esse é o Goku. Eu acho que é o Goku. Será que é legal? Eu acho que é o Goku. O Will fala como se ele fosse um especialista no Dragon Ball. Esse aí é o Goku. O cara acabou de chamar as esferas do dragão de bolinha que brilha, velho. E ele ainda, eu acho que ele não virou o Super Saiyajin, viu? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. O que é Super Saiyajin? Isso eu já ouvi falar. Super Saiyajin, eu já ouvi falar na internet. É uma versão mais forte da pessoa. Como, sei lá. O cara fica mais forte sendo um Super Saiyajin. Até tem umas habilidades o cara. Com o negócio ali. Parece que é aí que ele manda bem, né? Pelo que eu ouvi dizer. O cara é grande, velho. É grande. Deve ser um atleta, né? Que já deve ter competido em alguma coisa. Porque tem um físico muito completo pra um cara que só faz cosplay, né? Um cara que deve ser um bodybuilder amador. Deve fazer suas competições aí. E, claro, deve ter como profissão secundária, talvez, fazer o cosplay, né? Ainda mais no Oriente, é muito comum isso. Se bem que, pô, o cosplay é popular em todo lugar do planeta, eu acho. Muito bom. Treina bem, treina bem. E é um físico, cara. Eu falo isso de vez em vez em vez. Você pode ver que não é sempre que eu falo isso aqui, galera. É um físico, sabe, de alguém que precisou fazer força pra crescer. É um físico montado, construído. Um cara que sofreu pra colocar o físico ali. Eu digo isso quando eu vejo um cara que tem, né? Essa maturidade que ele tem. Você vê que o cara não tá tão seco. O BF dele não tá tão baixo. E, mesmo assim, você vê detalhe muscular. Pra o cara conseguir isso, ele tem que tomar uma... Olha o tamanho do tríceps do cara. Parece o Holy Winkler, velho. Você é louco. O que ele tá fazendo aí? Tá dando uma... Uma hiperextensão, né? Alguma técnica. O Arnold, olha que legal, cara. Ele tá fazendo um movimento de lateralizar o deltóide no final. Acho que a intenção dele é encontrar mais essa parte da mão, essa face da mão aqui, pra espremer o peitoral. O Arnold Schwarzenegger, na enciclopédia dele, inclusive, ele brincava fazendo o contrário. Brincava não, né? Ele dava um exemplo fazendo o contrário. Quando ele fazia desenvolvimento, ele usava a mão de chaleira, ele falava, né? Que era como se você fosse virar alguma coisa, assim, né? Então, na hora que ele subia o halter, ele virava a mão pra dentro, assim, né? Isso dava uma inervação. E quando você testa, você sente um pouquinho mais. É muito difícil a ciência comprovar que isso é efetivo, até porque isso gera uma sobrecarga no seu punho enorme, né? Mas ele tá fazendo uma técnica ali que deve ser pra esmagar um pouquinho mais o peitoral. E é legal, a pessoa que reparou a parede, muitas referências do bodybuilding, né? Em fotos ali. Ah, é. Sim, sim, sim. E bodybuilders golden era, né? Tem Dória ali, Alice Gironda, Franco Columbo. Mano, o tríceps dele rouba a cena. Ele é bom, inteiro bom. Mas o tríceps dele rouba a cena. Muito volumoso, né? É. Lembra muito o frame de braço do Holy Winkler. Muito legal, cara. Ah lá. Ah lá. Ah, velho. Porra, o cara pronto fica bom. As pernas dele ficam um pouco atrás, o vasto lateral dele fica devendo um pouco. O vasto medial mais desenvolvido, sartório. De lado até parece um pouco mais, porque a saída do quadríceps dele é bem sequinho. O cara, ó. A maturidade que eu falei, tá vendo? Você vê que a pele dele entra diferente. Ó. Muito legal. Ele não é pró, né? Pelo visto. Um shape palmador muito bom. Bem recheado. Com boa densidade. A pele bem encostadinha. Muito bom, velho. Muito bom. Como é que é o nome da magia, velho? Kamehameha. Mano, os caras soltam isso na hora do treino, cara. Na hora que toma pré-treino. Verdade. Certeza que esse cara toma fucking booster. Olha aí. Vocês conhecem fucking booster? Fucking booster esse aqui. Parece uma pilha, tá vendo? Por quê? Pra te dar energia, velho. O Under Labs fez esse pré-treino aqui. Puta merchan, né, velho? Puta merchan, velho. Nem percebeu. O cara tomou, tipo, um scoop de fucking booster e soltou um kamehameha, né? Eles fizeram parecendo uma pilha mesmo, que é pra dar essa ideia de que você vai ter mais energia. E, cara, só que isso aqui é um pré-treino que ele tá tão poderoso, tão concentrado, que você tem que tomar cuidado na hora que você for tomar, tá? Então segue a recomendação que você tá aqui se você for testar. Falando sério. Teve review no meu Instagram já de cara que tomou e passou mal. Então segue a recomendação que tá aqui. Meio scoopzinho. E o bagulho é pesado, ó. Pesado. Aqui tem, desse tamanhinho, 600 gramas. É produto pra caramba, entendeu? Então ele dura bastante tempo. É um bom investimento pra você. Use o meu cupom, cupom COACH, que vocês vão gostar. Eu tenho um desafio pra galera. Qual? O negócio é o seguinte. Como vocês puderam ver, eu e o Will não sabemos nada de Dragon Ball Z. Quem fizer o melhor resumo, tem que ser um resumo, resumo, tá? Do que que é o Dragon Ball Z pra gente entender aqui nos comentários. Eu vou dar pin no comentário desse cara. Vai ficar aqui. Pinado. Vai ficar pinadão aqui. Pra gente ler e entender o que é Dragon Ball Z. Por quê? Tô falando sério. Não é da minha época, galera. Eu tenho quase 40 anos. Eu sou da época... O que que você assistia quando você era criança? Do que? De Dezenso, sim. Cara, Chapolin, Chaves. Porra, Will. Tá falando dos bagulho de super-herói, mano. Jaspion. Eu também. Giban. Black Kamen Rider. Black Kamen Rider, velho. Changements. Flashments. Cybercops. Cybercops. Que? Cybercops era sensacional. Eu era o Júpiter. O Júpiter, né? O verde, não era? Não, o vermelho, né? O vermelho... Ah, é verdade. O vermelho é o Marte, cara. Caralho, cara, não sabe nada. Mas eu sei fazer o barulho do... É, da... Como chama? A gente tá reagindo ao... Como chama? O barulho do quê, cara? Quando eles viram super-sayadim. Tem um barulho? Tem. Vai. Cara, pode até estar idêntico, mano. Tá idêntico, velho. Quem assiste... Murilão! Ó. Esse é o William Jardim. Esse é o original. Olha aí. É escarrado igual. Escreve aí se você achou que tá igual ou não. Galera, se você não me segue no Instagram ainda, arroba Coach Rubens Gomes, tá aqui. Me manda uma mensagem fofa por lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é o meu quadro de react, que tem toda semana. Eu volto em breve com mais um vídeo no canal. Falou e fui.